Ele é um mestre da música popular brasileira, ele sabe tudo sobre música mesmo. E é um dos baluartes da Rádio Nacional, sempre presente, sempre atuante, Osmar Frazão. Eu encontro na noite, Osmar Frazão, a enciclopédica da música popular brasileira. O homem que sabe tudo da música popular brasileira, ele sabe tudo mesmo. Osmar Frazão, o que você não sabe da música popular brasileira? Porque o que você sabe, eu já sei. O que você não sabe? O que você não sabe. Nós sabemos de tudo. O mais importante hoje é saber mais com esse livro, A Cabeleira do Zezé e outras histórias de João Roberto Kelly e do André Weller. A maioria das composições participei, presenciei algumas das composições e participei cantando num programa que tinha na TVI chamado Praça 11 e Noites Cariocas. Mas a maioria dessas músicas bonitas do Kelly foram executadas aqui na TV Rio, na época, e depois na TV Excel. Na TV Rio participei de todas. Hoje eu tenho que prestigiar esse amigo de 50 anos, que também é teu amigo. Meu vizinho, sabia? Mesma rua. Ele mora aqui e aqui mora o Danilo Caymmi. Olha que loucura. Estou bem cercado. Muito bem. Muito bem cercado. Você sempre esteve bem cercado. Olha, parabéns a vocês nesse programa que eu, vez por outra, quando estou em casa, ligo e vejo. Nós estamos na madrugada, né, do canal 6 da NET, de sexta para sábado e domingo. Então, estamos na NET direto, na internet, você vê direto. Só botar a gente carioca, o público vai assistir, porque é o programa da noite, o must. Eu e Cida Moraes comandamos essa loura linda que está aqui do lado, por acaso. Perfeito. Por acaso. Perfeito. Osmar Frazão, carnaval para você é a mesma coisa? É a mesma coisa. É a mesma coisa porque eu tenho um baile que eu criei há 23 anos passados, lá na Cinelândia. É o baile da Cinelândia, aquele baile que foi criado por mim para colocar os artistas que pertenciam ao elenco da Rádio Nacional. Infelizmente, 99% já não estão mais entre nós. E você esteve lá algumas vezes fazendo reportagem. Então, o carnaval para mim, ele continua sendo a mesma coisa porque eu fico relembrando aqueles tempos de menino, quando eu conheci o Café Nício, brinquei no Café Nício com meu pai, com a minha mãe, com o Grande da Tela, com a Fiscal, com a coisa toda. Então, hoje eu vejo o carnaval em uma recordação gostosa. Porque a Cinelândia, através da RioTru, faz esse baile que vai de sexta até terça-feira de carnaval, recordando exatamente essas músicas valorosas do carnaval de décadas passadas. Agora, vamos voltar ao passado. Marlene brigava com a Emelinha? Não, aquela briga... Eu sei a resposta. É. Ela até é anunciada. Porque o fã clube é forte, né? Forte, até hoje, impressionante. Elas é que brigam, né? O fã clube. E já são idosas, hein? É uma amiga lá, nem você. Mas foram amigas. A Marlene foi uma grande cantora, a Emelinha Amarra. Aliás, o palco da Cinelândia é palco da Emelinha Borba, em homenagem ao sucesso que ela fazia lá também, juntamente com a Marlene. Mas aquela era uma briga amiga. Era uma briga que elevava o rádio, despertava a atenção do ouvinte daquele tempo. Hoje, em televisão, não existe mais isso, infelizmente. Mas o rádio foi um momento de grande entusiasmo, né? De várias décadas passadas, onde a história da cultura popular fez parte, principalmente da Rádio Nacional. Timóteo foi realmente chofer da Isla Maria? É, ele disse que sim. Então, se ele falou que é, foi. Foi. Você vê essas cantoras novas de hoje em dia. A Mulher Fruta, Ludmila, Anitta. Você gosta disso? Não. Pode falar a verdade. Não gosto de nenhuma dessas frutas. Isso acaba ou vai continuar, você acha? Não, não estou importando com esse negócio de Mulher Fruta. Isso é bobagem. Não vejo isso, não. Eu vejo cantora. Eu vejo Leninha Andrade. Eu vejo a Maria Rita. Eu vejo a Mari Odete, lá de São Paulo. Eu vejo essas cantoras que realmente me fazem suviar, me fazem cantar. Que fazem a população cantar. Não sou nada contra de Mulher Melão. Cada um se promove da melhor maneira. Não tem nada contra. Mas eu não vejo, não tenho tempo de ver. Porque eu não sei o que é que eu vou aprender ali. Estão indo embora. Marília Pera, Eonau Agalhães, Grandes Estrelas. E eu, que eu sou do teatro também, não estou vendo substitutas. E na música, vão existir substitutas? Temos. Se der oportunidade e a TV Globo parar de estar fazendo essas bobasas, está lançando Quem Não Merece. Nós temos muitos bons cantores. Nós temos grandes compositoras. Nós temos grandes sambistas. O negócio é dar oportunidade para que eles possam apresentar o seu trabalho. Se você der oportunidade, botar Quem Punha, um bom produtor, um bom visualista de música popular, nós temos que aderir melhor. Agora, carnaval política não faz sucesso. Agora, estão fazendo música do japonês. Sucesso. Política não faz sucesso. Sucesso é a jardineira. Quer dizer, não é aquelas músicas, músicas puras. Músicas do cotidiano. Aquelas músicas que a Marlene gravava, a Camilinha gravava, o que a Blackout gravava, a Eleninha Costa e tantos, o Dessinha Batista, a Linda, e tantos outros. Essas são as músicas que essas cantoras tiveram verdadeiramente capacidade de escolher seus compositores naquele tempo, porque compositor ruim também já existia naquele tempo. Mas existia uma apuração muito grande para você colocar um cantor para se exibir na Rádio Tupi, na Rádio Nacional, na Rádio Marique Verga. Existia um apuro muito grande. Não era qualquer um ou qualquer uma que cantava. É por isso. Mas o carnaval está bem. O carnaval não pode morrer. Isso é o que é o mais importante. Nem você pode morrer, porque Osmar Frazão está na Rádio Nacional. Que horário? Não, eu estou no horário de 9 às 11. Estou retornando agora, porque eu tinha saído da rádio. Aos domingos eu te ouvia sempre. Vai continuar ouvindo. E também eu assisto vocês, esse trabalho, vou repetir, que vocês fazem no canal... 6 da NET. Isso é importante, cara. É importante. Vocês fazem uma coisa diferente. Vocês fazem aquilo que o pessoal hoje não tem o horário de fazer. Mostrar o cotidiano, a realidade, a verdade. Esse bate-papo nosso. Nós tínhamos amigos há 50 anos. Nós fomos garotos, praticamente, tendo a própria televisão dentro do nosso meio. Acho legal. Só isso. Viva a Música Popular Brasileira. Viva, né? Viva. E viva você também. Viva a gente carioca. Viva nós todos. Esse é Osmar Frazão, o homem que sabe mais de Música Popular Brasileira. Rádio Nacional é com ele. Tudo que você puder saber é uma enciclopédia da Música Popular Brasileira. E viva a Osmar Frazão. Viva você também. Gente Carioca sempre com as melhores entrevistas no Rio de Janeiro. Vamos em frente. Esse é meu rio.